Consternados, familiares e amigos do estivador José Rodrigues dos Santos, de 42 anos de idade, foram ao velório da vítima na Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina. Muitas pessoas se emocionaram e pediram a prisão dos criminosos. A filha do estivador ficou desolada com a morte do pai. Meu filho tem um ano e oito meses sempre gostou do avô dele, agora ele vai procurar o avô dele e vai achar nada, só a avó dele. E agora eu estou tristeza. O irmão de José Rodrigues lamentou o homicídio e pediu justiça. A gente está chocado, eu sou irmão, tem mais outro ali, a minha mãe está ali muito abatida. E o que a gente está querendo é justiça, porque nós estamos no meio da bandidade. A gente não pode participar de nada que a bandidade está em cima. E hoje o menor está para matar, roubar e estrupar, e preso não. Os vizinhos também acompanharam o velório. José Rodrigues voltava do trabalho quando foi morto dentro deste ônibus, que trafegava na rua Goitacazes, localizada no Parque Eliane, também na zona sul da capital Teresina. O crime causou pânico nos passageiros. O estivador reagiu ao assalto e recebeu dois tiros, um na cabeça e outro no peito. Assim que tomaram conhecimento do caso, os policiais da Delegacia de Homicídios começaram a realizar buscas para tentar prender os acusados. Muitas pessoas continuam com medo de morar no local. Esta mulher mora próximo do local do crime e diz que tem medo de ser mais uma vítima. Por causa que ninguém tem segurança dentro do ônibus, a gente entra para morrer, a gente vai fazer uma viagem e a gente faz remorrer. Faz remorrer porque o povo entra atacando os trabalhadores que não querem mais trabalhar. A senhora mora próxima que é a parada de ônibus, mas não se arrisca? Não me arrisca, eu não me arrisco sair, de jeito nenhum. Os policiais da Delegacia de Homicídios estão investigando o caso. A nossa equipe de reportagem teve acesso a imagens que podem ser dos criminosos. Estes dois homens realizaram um assalto na última quarta-feira. O crime foi na mesma rota. A polícia suspeita que os assaltantes sejam os mesmos criminosos que mataram o estivador. Um deles de camisa laranja e mochila aponta uma arma para os passageiros. O outro estava com camisa preta e armado com uma faca. Eles esperaram o momento certo para agir e xingaram os passageiros. Os outros dois criminosos ficaram do lado de fora em uma moto. Os quatro continuam foragidos.